O que representa essa temática, essa pauta? Ok, item 9. Sobe um pouquinho, por favor. Não, mas é possível, né? Não sobe. Clica aqui, ó. Clica aqui em cima. Clica aqui. Bom, como a CEPIR pode ser uma facilitadora para as nossas expectativas e quais as nossas garantias, né? Qual a continuidade deste processo, seremos envolvidos, teremos retorno, estamos acostumados a falar, a propor e a gente quer ter essa certeza de que esse processo terá continuidade, que nós teremos retorno daquilo que a gente discutiu aqui hoje e que esse processo vai continuar caminhando. Por fim, o que a gente está propondo é uma queda de paradigma. A gente não fez propostas específicas sobre garantir a nossa presença.